E aí, galera, beleza? Como estamos? Sejam bem-vindos ao canal. Vamos lá, né? Vamos seguir aí. Vamos seguir com o pessoal. Eu tô escolhendo assim, né? Deixa eu ver quem quer que eu pediu. Alguém me pediu, gente. Cadê o Javá? Vamos lá. Perguntaram pra mim assim, a Cacau, que eu deixo lá na comunidade do canal, a Cacau perguntou lá, Liz, mantém a pergunta que coloquei semana passada. Legal, Cacau, vambora. Não respondi semana passada, mas a gente vai responder agora. Você quer saber assim, Jan, sabe do motivo da estrada de Demete e Mungerinha, Los Angeles? Você me faz várias perguntas, né? Roberto sabe dessas comunicações entre Jan e Demete? Se sim, o que pensa? Bom, vamos lá. Vamos, vamos... Olha só, a primeira... A primeira pergunta, eu vou fazer um outro vídeo, de uma outra forma, que vai perguntar, que vai responder a você também. Porque teve uma outra pessoa que perguntou se Jan sabia o que Demete foi fazer a respeito de trabalho lá, né? Lá em Los Angeles. E aí, dentro dessa pergunta, eu posso ver, né? Se ele também sabe desse motivo, o irmão dela tá lá com ela também, tá? Então, dá pra gente incluir num vídeo só. Eu vou fazer um vídeo agora, o tema agora é Roberto. O Roberto, né? Que trabalha com ele, sabe das comunicações entre Jan e Demete, sabe que Jan, né? Tá tentando lá, né? Vamos ver até onde o Roberto sabe. O povo quer saber do público, né? Do pessoal que fica por trás ali com o Jan. Vamos ver. Se Roberto... Ele sabe dessas últimas comunicações entre Jan, né? E Demete e Demete, sobre as tentativas do Jan, sobre o interesse do Jan em ter algo, né? A mais aí com a Dedê. Vamos ver, né? Roberta e a Ana Clara, né? Roberta e a Clara, não é isso? Se não me engano, tá, gente? Porque eu sou a rainha, a gente sabe os nomes das pessoas. É, que legal. Vamos ver. Roberta, que trabalha com o Jan, ele sabe, né? Do Jan estar se comunicando com o Vete. Palete de espadas. Eita, caralho. Rei de ouros. Ele não gosta muito nada. Olha, gente, olha só. Ele sabe, sim, das comunicações, mas ele não gosta muito, não. Isso dá um certo medinho nele de perder algo. De ouro, nove de espadas, tá? Cinco de ouro, nove de espadas. Olha lá o Jan saindo, ó. Eita, olho bapho. Gente, vocês já tem noção. Palmas para o Jan e a mano. O Jan e a mano, é isso aí, Jan, vamos lá. Me trouxe uma luz numa história que eu não sabia, que eu nunca tinha visto, nunca vem em relação ao Jan e aos que cercam ele. Olha só, gente. O Jan e a mano, vou começar a falar agora, tá? O Jan e a mano, ele não está compartilhando com ninguém o Eremita. Ele está quietinho, caladinho em relação ao Demetrius Demita. Ele não quer que ninguém estrague, que ninguém mele a história, tá? Ele está tomando as atitudes dele por ele, sozinho, tá? As comunicações, as atitudes, ele não está participando, não. Ele está bem quietinho, tá? Boca de sinuca, né? Fechecando a boca. Por quê? Porque ele sabe, Valete, de espadas na cabeça do Jan e a mano, que o Roberto, o rei de ouros, né? Hum, de certa forma, não torce tanto para Demetrius Demita, tá? O problema do Roberto é o cinco de ouros, nove de espadas. Ele tem um medo de Demetrius trazer prejuízo. Cinco de ouros aqui, no caso, é prejuízo financeiro, tá? Então, respondendo a sua pergunta, Cacau, o Roberto não sabe de muita coisa, não, tá? Eu acho que ele não está sabendo dessa comunicação, porque o Jan está agindo por ele, sozinho, por trás. Parabéns, Diamã. Diamã está acordando, tá? Ai, gente, vamos, vamos torcer. Acho que o Pono Pono está ajudando a brisola dele. Por que que o Eremita fala daquela pessoa que age no escuro, no silêncio, né? Sozinho, sem interferências, sem pedir opiniões a ninguém. O Roberto não sabe de nada, até porque está bem no pé do Roberto, olha. O Eremita, bem nos pés do cara, ele não sabe de nada. Ele pode até desconfiar, mas ter certeza ele não sabe de nada. O Jan não tem comentado sobre as últimas tentativas dele, porque ele não quer quatro de copas. Ele não quer que ninguém melhe essa história, ele não quer que ninguém bave, tá? Ele e ele, tá? Cavaleiro de paus, está tomando as atitudes por ele, sozinho, sem falar nada para ninguém, as comunicações, tá? Então, eu diria que o Roberto, se ele, ele pode até desconfiar, porque ele não é burro, né? Mas ter certeza ele não tem, não. E ele não torce muito, não, tá? Torce um pouquinho o bico para Demetrius e Demi. Ele tem algum medo de essa relação com a Demetrius trazer isso aqui para ele, ó. Ó, 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 cinco de ouro, perdas, nove de espadas, medo de perdas, tá? Então, respondendo aí objetivamente a sua pergunta, ele não sabe. Então, se ele não sabe, não tem como a gente saber, né? É o que ele pensa. Na verdade, até saiu um pouco o que ele pensa, né? Que ele não gosta muito e tal, 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 né? Então, tá aí. Respondi aí o seu segundo, a sua pergunta. Depois eu faço um outro vídeo para saber a respeito se Demetrius, se John sabe das intenções de Demetrius lá em Los Angeles, tá bom? Então, tá aí. Cacau, respondida aí uma parte das suas perguntas. Fique com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.